Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, antes de começar, não sei se você for novo por acaso aqui e está vendo esse vídeo, eu não faço muito vídeo de tutoriais, sei lá, mostrando os programas em si, esse canal não é muito para isso, na real, eu geralmente faço vídeo de coisas que eu acho interessante e quero compartilhar como se fosse um vídeo, uma rede social, eu acho que pelo menos a maioria da galera que viu os vídeos já sabe mais ou menos que o canal é mais ou menos baseado nisso, é como se fosse uma rede social e aí eu falo e mostro as coisas que eu acho interessante e cara, eu achei esse programa aqui, simplesmente como fazer live em mais de uma plataforma, achei alguns sites, só que sites eram uma merda e eu achei esse programa aqui, de início eu falei, porra, já tenho um programa, já tenho uma porrada de coisa instalado no meu OBS, já estou todo programado, mas aí eu dei uma olhada e cara, me surpreendi e hoje estou aqui para mostrar para vocês a Prisma Live Studio, eu não vou ficar mostrando para vocês como baixar, como instalar, porque pelo amor de Deus né mano, só baixar e instalar, então vamos lá cara, eu não vou, obviamente vocês já estão vendo tudo como que está aqui, então eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui a parada, ele vai começar mais ou menos assim, tá? É assim que ele vai estar, praticamente, aqui vai ter várias plataformas e quando você entra em uma plataforma, você só vem aqui, aperta nesses três pontinhos, adicionar canais e aí você pode adicionar outro canal que você quiser aqui, tá? E aí eu faço live no YouTube e na Twitch, no YouTube, quando você for fazer a live no YouTube, deixa já tudo configurado lá, deixa como pendente, né? O YouTube tem como fazer isso e aqui você configura por aqui, na Twitch ou outros eu não sei informar para vocês, aí vocês teriam que ver. Bota o nome daqui, o que vai ser, o título e dá ok. E aí quando você for fazer a live aqui, ele vai, eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada. Aqui vai ter a informação da live de 1 a 2, porque são duas lives que eu abro no caso né, e aí ele vai, você vai confirmar aqui se está tudo certinho e esse aqui você vai confirmar a live de tal coisa, Esse daqui é porque está bugado essa porra, mas aí tem esse daqui e eu aperto confirmar se foi exatamente esse daqui e aí já era, tá ligado? Pum, abriu a live dos dois. Beleza, já mostrei como que faz live aqui já de início né. Configurações, mano, todas essas partes aqui vão mostrar as configurações que você, de áudio né. Eu vou deixar essa, isso daqui, aqui no cantinho, por quê? Porque toda hora, tá ligado? Tem que ficar baixando toda hora, porque é uma área pequena, então ele aqui no canto, eu acho que fica melhor para mim. Pronto, que aí eu não preciso ficar arrastando, porque ele já fica tudo bonitinho aqui. Então vamos lá, vou apresentar para vocês todas as partes da função aqui do Prisma. Pronto, meu. Eu provavelmente estou pronunciando errado, então desculpem aí. Bom, temos esse daqui primeiro, esse daqui é onde você pode configurar primeiro aqui e depois apertar nesse aqui para, vamos supor, vou configurar aqui e botar o que eu quiser colocar aqui para, aqui é o que está streamando. Esse daqui é o que você está editando, ah, está tudo pronto? Pronto, pô, agora todo mundo está vendo que você está streamando. Isso também tem no OBS, mas no OBS, se eu não me engano, você tem que ir nas configurações, alguma coisa assim e colocar lá. Eu não lembro agora dessa função, acredito que nem seja isso também, mas eu não me recordo como que era. O SuperSite de todas as redes sociais vai estar tudo em um lugar só, se você quiser só da Twitch, se você quiser só do YouTube, aí você escolhe, mas aqui acrescenta tudo, qual que você quer. Se você tiver duas telas, isso daqui é maravilhoso, infelizmente eu não tenho duas telas, porque isso aqui me salvar para caralho, eu tenho que ficar olhando o celular e é foda. Não tem como deixar ele, isso daqui como se fosse de frente para tudo, tá ligado? Tipo, eu quero deixar essa daqui, essa janela superior a tudo, mesmo que eu clique aqui e ela não some, tá ligado? Não tem como fazer isso, já tentei e é foda, não tem como. Ah, esse aqui é os avisos, acredito eu que se tiver um aviso de alguém que te deu donate, vai aparecer aqui, alguém se inscreveu no seu canal e que você coloque um aviso, talvez apareça aqui, eu não tenho certeza disso, ainda não aconteceu conforme estava fazendo a live, então não pode informar. Esse chat aqui sempre vai estar para você poder configurar, tá? Então ele sempre fica aparecendo assim, mas quando você começa a abrir a live, ela morre. Depois da câmera eu mostro para vocês, deixa eu ver, tem um... Ah, esse daqui é outra coisa também, é muita doideira isso daqui, isso aqui para mim é doideira demais. Você pode modificar o seu rosto, simplesmente isso mesmo, você pode deixar mais gordinho, mais fino. Para que isso? Eu não sei, mano, mas você pode fazer isso. Você vira um NPC, olha só minha cara, olha minha cara. Tem isso nesse programa, se você quer modificar a sua cara, que não dá para fazer uma cara tão escrota, eu acho que isso é divertido se pudesse fazer, mas você consegue fazer isso também. Esse daqui que é a função perfeita, você fala, pô, o maluco tem chroma key? Eu não tenho chroma key, se vocês verem aqui, bem nessa área, cadê? Tá vendo? Não é a chroma key, esse é o original da minha webcam, olha, não tem nenhum pano verde. Esse programa, ele faz com que você tenha o chroma key, e não satisfeito com isso, você ainda pode colocar qualquer parada aqui, olha, tá ligado? Ah, mas eu não queria foto. Porra, meu irmão, olha aqui, toma, toma aqui, olha, toma aqui, olha, toma. Ah, mas não está aparecendo tudo perfeitamente. Minha câmera não é a das melhores, se você tiver uma câmera melhor, talvez apareça melhor, mas, mano, isso está aqui, está acontecendo sem comprar chroma key, e está muito bom, cara. Melhor do que isso, compra uma porra de chroma key, velho, tá ligado? Então, isso aqui já funciona sem chroma key, tá ligado? Então, você já tem isso daqui, porra, isso aqui é maravilhoso, tá ligado? Também tem a parte de desenhar, para desenhar, e uns adesivos que eu, eu não sei para que isso aqui, precisaria disso aqui, mas tem uns adesivos aqui, tem gif também, que você pode pegar também. Eu não sei para que você colocaria isso na sua live, mas tem. Isso aqui é o quê? Ah, tem uma parada de música, lista de música, que você pode acrescentar. Nunca coloquei, então não vou explicar para que que é. Aqui é só informação mesmo, eu achei que era outra coisa de, ah, você precisa de tantos bits para você botar certa qualidade, mas nem era isso não. E aqui é a parte da configuração, que eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que tem a parada de tirar a marca d'água, é só clicar aqui para tirar a marca d'água, que deve aparecer no vídeo, eu nunca deixei. Então, eu não sei nem onde fica, mas você pode tirar. Eu vou deixar aqui rapidinho, assim, ficar melhorzinho para vocês verem. Bom, vamos nessa parte do maisinho, se você já sabe do OBS, essas coisas assim, já sabe fazer live, você já deve ter uma base, então eu vou imaginar que vocês já sabem um pouco sobre isso, porque eu não quero ficar explicando, isso aqui é um vídeo para mostrar sobre o programa e tal. Tem como você criar cena, tem como você fazer esse corte aqui, eu não vou nem falar o que é isso aqui, porque eu realmente nem mexi nisso daqui, mano. E separar, se você quiser tirar isso daqui, mas é só você arrastar que você separa, tá ligado? A mesma coisa também desse daqui. As fontes, são onde que você vai acrescentar as coisas, e aí aqui está a mágica. A mágica é o caralho, eu falei isso aqui, eu só vou falar bonitinho. Alguns catálogos do Prisma e tem alguns catálogos do básico. Então, aí você tem a webcam, mas também tem a webcam do Prisma. Qual é a diferença desse para esse? Esse aqui você edita usando todos esses artefatos aqui, tá? E esse webcam você utiliza, mas você não consegue utilizar esses artefatos aqui. É simplesmente isso. Então, vale muito mais a pena você colocar esse daqui do que você colocar essa webcam aqui, certo? Tem a parte de capturar jogos, de capturar monitor, janela, web. Web que é você colocar aqueles donate, aquelas paradas de donate que ficam aparecendo, aquelas paradas de alerta que você quiser acrescentar. Vamos supor que você quer colocar um alerta. Tem as pessoas te dando donate, qualquer parada, qualquer coisa. Vai ser na web. Então, funcionaria assim. Você coloca aqui, é basicão, tá ligado? É a mesma pegada. Coloca aqui, bota o tamanho, já era, GG, já está ali. Cadê não? Isso aqui pode deletar. Eu vou mostrar aqui, ó, porque aqui já vai aparecer. Aqui também vai aparecer. Ah, vai. Vai aqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu botar aqui como teste de doação. Pronto. Aparece aqui. Tá ligado? Beleza, apareceu aqui, mas porra. Isso aqui tinha me pegado na hora ali, mas eu consegui resolver rapidamente. Quando você acrescentar esses negócios, ó, tudo que tem som, você não vai conseguir ouvir. Pra isso, eu vou botar pra exibir todos. Pra isso, você vai botar, vai ter, caso não apareça pra você, simplesmente você fecha e abre o aplicativo novamente após colocar todas as fontes onde tem a música, tá? Eles aqui vai ter a parte de áudio, onde você pode baixar e aumentar. Eu deixo sempre no 100%. E tem essa parada aqui, que é o monitoramento. Se você deixar desativado, você não vai ouvir. Mas se você deixar ativado, você consegue ouvir. Então, toda hora que alguém te dá um superchat e essas áreas estiverem abertas, você vai conseguir ouvir o superchat, esse tipo de coisa, tá? Só que eu deixo eles ocultos, porque eu não preciso ficar configurando eles. Então, pra mim, é uma parada que é desnecessário mantê-los abertos aqui. Tá? Eu só deixo só os que eu geralmente mexo. Mesa de negócio, pá. Tem uns que nem tem som, mas eles aparecem mesmo assim, tá ligado? Aí, deixa o PC, a música, o microfone, bate-papo. Beleza, era mais ou menos isso. Tem como até deixar aqui do cantinho, não tem? Ah, não tem como não. Se é no cantinho, daí ficaria até melhor. Aí, ó. Maravilha. Que aí dá pra até ver mais ainda. Se eu colocar outra cena onde que tenha bastante, mesmo assim, eu ainda consigo ver. Só esse aqui que não. Aí, ó. Pronto, já consigo ver. E se eu não colocar uma pasta onde que tem todas as capturas, aí já zera mais aqui. Bom, então a parte do áudio já foi. Essas partes aqui todas. Se você quiser colocar só um plano de fundo, onde você não precise, não quer colocar webcam, mas quer colocar plano de fundo. Você pode colocar de boa. E aí ele vai ficar mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, se eu mover a minha webcam, o plano de fundo continua, tá ligado? Se eu tivesse colocado nessa parte aqui, se eu colocasse aqui, quando eu mudasse a minha webcam, mudaria o plano de fundo, moveria junto comigo, tá ligado? Então, cara, é muito bom isso daqui. Tem muitas coisas de foda nesse programa. Eu faço live na Twitch, eu faço live no YouTube. Mas aí, como que eu pego o alerta das paradas? Você só vai entrar na parte da... na conta de um, vai pegar todos os alertas de um. Tipo, eu utilizo esse site aqui. Eu pego todos os alertas, tudo que eu preciso daqui. Depois eu entro na outra conta e faço a mesma coisa, tá ligado? E aí, GG. Simplesmente isso. Não é tão difícil, tá ligado? Coisa importante que você precisa saber. Quando você... ele tá bugado aqui, mas... Enfim. Quando você for... é... Instalar ele e tudo, você vem aqui nessa parte e bota executar esse programa como administrador. Pra sempre executar ele como administrador. Porque senão, vai ser difícil você conseguir abrir alguma página de jogo, tá ligado? Alguma página de jogo ou navegador. Sempre que você vir aqui capturar uma janela ou capturar um jogo, ele não vai abrir. Vai ficar com a tela preta, tá ligado? Então, deixa ele como administrador que você consegue fazer isso tudo certinho e melhor. Vamos ver outra coisa aqui também. Ah, uma coisa muito importante. Isso vai mais da base de cada pessoa que queira modificar as paradas e isso. E eu também senti dificuldade de fazer isso. Eu não consegui fazer isso com o OBS nem com o Stream Lab e com esse que eu consigo fazer. É o seguinte. Quando você tiver uma página, ela vai ser selecionada. Você vai clicar aqui e pá. Se você quiser, você pode colocar o mesmo grupinho que tem numa outra cena que você colocou e tal. Só que eu não recomendo. Claro, se quiser ficar o mesmo jeito de cada ângulo que você colocou, cada coisa, beleza. Mas se você não quiser, você acria outro grupo e você coloca grupo da cena, pá pá pá. Tá ligado? Por quê? Vamos supor que eu coloco... Eu tenho aqui um grupo onde que tem a minha webcam. Essa parte... Vamos supor, minha webcam tá aqui. O chat tá aqui. Tem a parada do Pix. E eu pego esse grupo daqui e eu coloco aqui. Quando eu colocar aqui, vai estar tudo configurado do mesmo daqui. E se eu mudar o formato dele, tá ligado? Vai mudar o formato desse aqui também. Então, assim... Quando você for criar um grupo, cria um grupo separado pra cada coisa. Se você não for usar... Se você for usar o mesmo... Onde que tá aqui, você vai colocar e quer o mesmo formato daqui também? Então, foda-se. Coloca o mesmo. Mas se não, você faz o outro grupo. Se você criar outro grupo e pegar a mesma câmera, o mesmo superchat, o mesmo chat, o mesmo Pixiezinho aqui. A configuração vai ser diferente, tá? Isso que eu achei muito bom. Só que eu queria mudar um. Só que eu não queria mudar o do outro, tá ligado? E eu não conseguia. Quando eu mudava a cena aqui, também tem como fazer isso, tá? Você pode colocar aqui o Chroma Key. Pá, tem isso também. Tem como você mudar a cor. Tem como você mudar um monte de coisa aqui, tá ligado? Aí eu queria clarear esse daqui. Pá! Só que eu não queria que o outro tivesse clareado. Então, tipo assim... Pelo fato de eu estar pegando o mesmo aqui, ele bugava. Ele dava esse erro. E aqui não. Aqui você pegar a webcam desse daqui, você vai... Você não vai modificar esse. Na real, a webcam em questão do filtro, eu acho que você muda sim, tá ligado? Eu acredito que sim, porque o filtro vai mudar pros dois. Mas, em questão de da onde você vai deixar ele, só vai ser mudado se você pegar o mesmo grupo, tá? Aí, tipo assim... Você vai mover o cara daqui pra lá, esse aqui vai mudar também, tá ligado? Agora, se você pegar os mesmos negócios e colocar num grupo diferente, aonde você tiver... Aonde você for colocar ele, vai ficar ali, mas não vai mudar a outra. É mais ou menos isso que eu queria falar e eu tava bugando pra caralho. Eu achei isso muito interessante também, porque isso facilita de uma maneira absurda pra vocês, tá ligado? Não tem ideia. Aqui também mostra... As informações quando estiver fazendo live, tem o desempenho também, parte da gravação, os caralho é quadro. Tem o quão ele tá puxando. Isso aqui é muito interessante também. Isso você pode ver durante a live também. Não atrapalha nada. Quando tem o chat aqui, você não pode deixar ele, pelo menos eu não achei, se alguém soubesse, tem algum lugar aí que vocês falam. Mas eu não achei um lugar onde você pode deixar, tipo... Ele vai sumir depois de um tempo, tá ligado? Pelo menos eu não vi aqui nenhum lugar. O chat, quando você coloca aqui, se você for um canal pequeno, como eu, né? O meu, ele vai ficar parado e não vai desaparecer, tá ligado? Eu poderia pegar o chat da Twitch e o chat do YouTube, daquele formato lá de abrir a web, pegar na web aqui, pá, e colocar um separado do outro. Eu acho simplesmente uma parada desnecessária se tem esse, tá ligado? Que já tem os dois aqui, vai subir. E se você quiser editar, aqui também você consegue editar, botar sem coloração, cada um vai ter uma cor diferente, tá ligado? Tem o formatozinho da paradinha aqui também, se você quiser deixar assim. Então eu acho ideal daí. O lado ruim é que, tipo assim, ele também tem um aplicativo do mesmo programa. Eu não sei se vocês vão ver aqui, ó. É o mesmo programa, tá ligado? Só que assim, se você estiver fazendo live, ele aqui no celular vai estar como se não estivesse fazendo live. Tipo assim, se você quiser abrir uma live aqui, você consegue abrir também. Isso eu acho escroto. Poderia, você tá fazendo live, você abre o programa e você consegue pelo menos ver o chat. E eu não tenho duas telas. Então eu tenho que ficar no celular. Imagina, eu tenho dois celulares por muitas coisas que aconteceram na minha vida, acabei tendo dois celulares. Isso não que sejam coisas boas, tá? Mas eu acabei tendo dois celulares. E aí eu consigo deixar um no YouTube e outro na Twitch, pra eu ver caso alguém mande mensagem, eu consigo a letra, tá ligado? Se eu tivesse uma outra tela, eu simplesmente deixava o programa lá e deixava aberto essa parte aqui, que eu conseguiria ver os dois muito de boa. Só que felizmente eu não tenho. Mas você pode conectar também o seu celular. Isso eu achei bem interessante. Você pode conectar o seu celular usando o programa aqui. Você vem, opa, mais não. Você vem aqui, ó. Hum, esse aqui. Aí vem aqui, o meu móvel, pá. E aí você pode ver, ó. Tô filmando exatamente aqui a tela agora. Ele vai mudar aqui já já, ó. Vai dar uma travada aí, mas daqui a pouco muda. A condição de móvel foi perdida. Beleza, foi perdida. E aí eu consigo configurar aqui, olha que maravilha. Deixar um pouco pra baixo aqui. Pra passar aí em cima da minha cara. Aí, ó. Tá ligado? Ele tá bem atrasado, se você for ver. Vou botar minha mão aqui. Ele tá bem atrasado. Mas ele aparece, mano. A qualidade também não é muito boa. Aqui eu não tô nem conseguindo ver exatamente o que tá acontecendo. Mas é uma coisa que você pode fazer. Deixa eu ver se tem como mudar aqui frontal. Ah, eu consigo mudar pra ver a minha cara, mano. Tem como você configurar pra você ver a sua tela. Mas eu não sei como faz isso agora. Mas tem como você botar pra sua tela. Tá ligado? E aí você, mano. Você pode tá fazendo live aí, molecada. Vou aqui cagar. Foda-se. Aí você caga e é isso. Interessante isso daqui, tá ligado? É muito interessante. Você pode fazer uns conteúdos bem diversos. Se você for pensar aí, tá ligado? Então é uma outra coisa que tem também nele. Outras coisas aqui eu não vou falar. Porque algumas são mais tranquilo de vocês verem aqui. Outras eu realmente também não mexi muito. Tem um modelo de texto que eu achei maravilhoso. Você pode criar um modelo de texto. Lá na negócio era só fazer um texto meia boca. Aqui você tem um texto do caralho. Que você pode acrescentar aqui, ó. Você escreve aqui. Eu vou botar aqui, ó. Canal avulso. Vou botar foda-se. Qual que é a palavra? E ele vai ficar aqui, ó, mano. Ele vai sumir. Vai aparecer. Pá. Tá ligado? Porra. Ótimo. Perfeito. Ah, mas eu quero uma coisa diferente. Pô. Aqui, ó. Toma aí, ó. Dê like. Tá ligado? Tem aqui também. Ah, mas eu quero outro. Toma aqui, pô. Toma aqui, pô. Ah, eu quero outro. Pô, irmão. Aqui. Pá. Toma outro. E aqui você pode configurar também a coloração, a velocidade do emoticuzinho, como que você quer, pá. É bem legalzinho também essa parte aqui, mano. Você pode deixar rolando diversas vezes aí, tá ligado? É muito legal isso daqui. Também tem o texto normal, que você pode deixar normal ali. Mas tudo que tem nessa parte aqui, que é do próprio programa mesmo, cara, é muito mais da hora, mano. Quer botar o relógio aqui, ó. Taca o relógio. Do nada. Pô. Toma o relógio, mano. É isso, cara. Bom, agora, a parte das configurações. Eu não vou ficar falando, ah, configura assim, porque, porra, mano. Apresentando o programa, né? Tem a parte da saída. É... Você escolhe o quanto de FPS que você quer, pá. Tem o simples, né? E tem o avançado, que o avançado você consegue configurar tudo praticamente aqui. Quantidade de bit que você quer enviar, tá ligado? Tem a parte do áudio também. Mesma coisa do que... Se você configurou o OBS ou o Stream Lab, você configura isso daqui também na mesma pegada. Tem praticamente toda a parte da configuração que tem nos dois. Tem nesse daqui e são parecidos, tá? E tem um atalho também, onde se você quiser deixar uma coisa desaparecendo e uma outra aparecendo, você consegue deixar. Tipo, se eu apertar o F... O F7. Minha câmera some e ela aparece novamente, tá ligado? Eu configurei isso aqui errado. Eu tenho que configurar depois certinho essa porra, porque era pra desaparecer os dois, não ao contrário. Então, eu acho que é isso, cara. É um programa muito bom. Muito bom mesmo. Estou gostando. Ele precisa ter algumas melhorias ainda. Acredito que os desenvolvedores estão... Estão arrumando várias coisas. Também tem como gravar, tá? Se vocês quiserem aqui gravar. E eu acho que eu já apresentei e mostrei tudo o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, cara. É isso. Essa é a parada aí. Um programa muito bom de gravação. Não somente de gravação, mas também ele faz live em outros canais, né? Que se você quiser fazer mais de um, você consegue fazer de boa. No OBS, você não consegue fazer, pelo que eu sei, você tem que ter um site. No Stream Lab, você tem que pagar pra você ter esse benefício. E o Stream Lab, a maioria das coisas que você utiliza é só do Stream Lab. Você não pode ter uma coisa avulsa. Como assim? Snapchat. Esse Snapchat, você consegue colocar... Pô, você consegue modificar seu rosto. Seu mago, seu aparato. Tem uma porrada de coisa que você pode fazer. No Stream Lab, você não consegue colocar ele. No OBS, você consegue colocar ele. Aqui, você também consegue colocar ele, entendeu? Então, você consegue pegar coisas que não é do programa, tá? E você consegue acrescentar nesse programa mesmo assim, tá ligado? Então, acho que é isso, galera. Eu queria mostrar esse programa absoluto... Pô, foda, acho, pra vocês. Quem curtiu aí... Se você é novo e queria ver um programa assim, Cara, recomendo demais. Dei uma testada aí nele. Eu não sei se ele é mais pesado ou não do que o OBS. Pra mim, talvez seja um pouco mais pesado, principalmente pelo fato de ele estar streamando em dois lugares. Então, deve estar puxando um pouco mais. Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que pode estar puxando um pouco mais do que o OBS, sim. Mas, pra mim, é muito melhor do que o OBS, cara. Porque tem essa função aqui. Querendo ou não, pode não ser a melhor coisa do mundo. Se eu sumir aqui, ó. Se eu ir um pouco pra trás, tem uma hora que ele não vai me pegar, tá ligado? Mas, tipo, são coisas básicas, porém, são coisas que, pra mim, porra, me motivou a ter ele e continuar com ele, tá ligado? Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um programa muito foda. Espero que vocês tenham gostado, curtido. É isso aí. Valeu, falou. E até mais.